Márcia da lata Márcia da lata Solta a pé Márcia a cima Márcia a cima Solta o quadril Inço Go No incêndio Comunicação da frente 4, 3, 2 Márcia a pé E agora eu tenho a sua frente O último Uma vez em casa Eu tenho que tomar uma Agora 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 7 5, 6, 7 5, 7, 8 5, 7, 8 5, 7, 9 5, 7, 9 6, 7, 9 6, 7, 9 6, 7, 10 6, 8 6, 7, 10 7, 10 7, 10 7, 10 7, 10 Vai embora. Vai embora. Tchau. Vai embora. Vai embora. Vamos lá. Vai embora. Vai embora. O que eu quero fazer você chegar no seu... Nesse primeiro. Imado. Segundo eu. E ganhei. Vou colinais um set e gol. 1,2,3,5. 7. 7, 1,2,3,5. Set e gol. Iis aqui do táxi. E saizou a mão. Emílio, emílio! Coloca o braço! Braço! Vem cá! Vem cá! Somem! Vem! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá do espaço e prazer! Fá! Um Vá iches! Ian! 4 3 2 Fim! Vem! 4, 3, 2, 3! Piação, tudo, tudo, salvo. Vá! Segura! Vem, virão! 4, 3, 2, 3! Vem! 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 Vem, virão! Vem! Segura! Vai! Vem, virão! Vou repetir uma das duas. Passar o salto. O pessoal tem um dos cilindro do problema. Vem, vir, sinta e sinta, tá? 1, 2, 4, 3, 2, 1 Olha só, 1, 2 Não consigo salto Sabe só um pouco, tá? Vamos tentar 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Boa!